Fala meus queridos tudo bem com vocês? Voltando para a continuação da missão 5 do metal sem enrolação para continuando do direto do ponto onde nós paramos do menu de pause e já vai continuar agora destruir esse girador não se esquece já deixa seu like deixa seu comentário compartilha isso ajuda ao YouTube entender que o canal está sendo visto certo então bora para a missão tirando aqui direto a moça deu tá mal puxado você que vai puxar só em alto relevo deu para nós um uma bomba né mas o Oxi eu sou louco né cara chegar lá é só corpinho aqui mano tem alguma coisa aqui em cima né a seringa eu já tô com todas eu já ia fazer inauguração aqui no meu pé de bode mas tem ninguém aqui dentro não a nós estava lá nós descemos um presente Samana eu tô voltando e vem dá cara aqui dá cara aí o seu merda E aí assim é não é assim que funciona tá aí cadê o saco Dá pra passar por aqui também Ah, pronta Toma Acho que vai ficar por isso mesmo, é Puxar alguma coisa? Não Tocão na boca Meu Deus, pega essa merda Eu tenho que cuidar, mano, porque infelizmente Quando eu mexo a cabeça muito rápido O jogo, ele Ele entende Ele entende alguma coisa Errada Me peça o que? Ai Meu Deus do céu, cara A boca Legal Corre, corre seu Americano Alguém morreu Alguém morreu, isso eu sei Acabou todas as balas Eu tenho que ir Resolvendo um soco Eu nem venho pra guerra Senta aí O bonecão Desse bom O tênis da hora Tá ótimo Nem me interessa Tá Tá boa Bora Olha o jeito que ele morreu, mano Olhando pra gente Não, olha pra mim não, cara Não, olha o jeito que ele morreu Horas é essa Tava torto pra câmera, mano Nossa, mas do meu lado assim, mano Um monte de dinamite Não deu absolutamente nada comigo Agora dando pé Corre Tentando puxar a arma certa aqui Não tem nenhuma granadinha, nada, mano Terrível, terrível, terrível Ah, mano Olha isso Qual a possibilidade de Oh, qual a gente Tá vindo pra cima, hein Aqui atrás, então Vocês que se virem, hein Mais um ali ainda, mano Naquela baixadinha básica aqui Como é que o gatilho não funciona Não sabe por que tá encostando uma caixa Me explica Ah, meu amigo Aonde, aonde Volta, volta, volta Volta Volta, volta e pega Pega a bala Pegar a bala Pegar a bala Que vai precisar Tem um cara aqui Não Ué Como é que vocês vão explicar isso pro chefe de vocês, hein Vai, abre Oh, olha Meu amigo Cara Onde que você vai Bota aqui Bota aqui Carregar tudo, né Porque É porque Olha A última pessoa Na última pessoa Vai ficar falando aí agora Bora Exército Como assim, cara Como assim Tinha alguém aqui, mano Vem Vem Dá essa carinha linda aqui Pra não é marcar de 12 Nossa Cara Levou dois tiros de 12 No meio da boca E não morreu Vai, cara Levou um tiro no pé Olha Esse aqui, mano Tá bem Tá bem Na mira, mano Como é que não pega Sei lá, né Eu não confio Mais nessas Confio Mais nessas curvas Aqui, mano Ok Dá a cara aí Aqui é um Zig-zag Lururururu Cacete Toma aí Presente Quantos balas Tem ainda 20 Passando tudo No mesmo lugar Olha isso aqui Puxa Como é que não pegou No cara aqui Vai Ah, essa aqui Eu não Até digo que não dá pra Ah, meu Piru, mano Que arma Bosta Tá na mira, mano Como é que não pega Tá rindo Na mira Como é que o bagulho Não pega, mano Não pega Calma Calma, cara Não pode atirar aqui Vai explodir tudo Vocês estão ficando maluco Cadê? Tô aqui pegando Vou pegar seringa Vou pegar Granada E vocês vão Atirar em mim Assim queimar o sangue em sair de trás desse armário aí vocês olha e ai meu Pau eu vou lá em cima agora eu vou caçar esses cara aqui mano o que é o story o que mano vamos ver vamos ver se a gente não acha uma entrada aí eu acho que eu não vou conseguir é vem aqui tem alguém não pega nossa quanta granada isso ia dar um acidente isso daria um belo de um acidente aqui mano e vamos correr ali já que o cara não quer deixar sobre a atenção e eu quero entrar E aí se você ficar esperto e oi 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 E aí oi oi am i am e agora tô ligado deixa eu só ver aqui hum essa ali debaixo 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 é a terceira queridão e vai querida faz o teu trabalho o três dois um é a prova disso também o otário ah não né que eu faço aqui dentro é não é a prova de zero ótima e a sua vim para o final o que você fez cara e deixa sair daqui cara a nossa obrigado o alho deixar a chave aqui ótima do que eu mais precisava era isso agora E aí mais uma parte aqui a terceira parte um pouquinho cumprida a missão um pouco extensa vai se dividir mais uma parte talvez acredito que essa que seja a última parte da terceira missão não tenho certeza mas vai ser a parte com a conta não sei o que no telemarketing nós vamos fazer as ligações daí nós vamos pedir se a pessoa quer assinar o plano USA fim de minha cabeça não tá mais pensando bem depois de jogar tantas missões e tá gravando tanta coisa de ver espero que tenham gostado do vídeo e se gostou deixa seu like já comenta para mim qual foi o jogo Medal of Honor você achou mais difícil de zerar certo então espero que tenham gostado Deus e é nóis